Quem é o ex-presidente Bolsonaro? O Bolsonaro é um espírito de porco que estava dentro de um armário, que abriu o armário, saiu e estava empoderado. E ele disse, pessoal, está liberado, vocês podem sair do esgoto, venham para cá, vocês podem fazer tudo, vocês podem descumprir a lei. E sabe onde é que a gente vê o ápice disso, do espírito de porco? O 8 de janeiro. O 8 de janeiro, os espíritos de porcos invadiram Brasília e quebraram os três poderes. Atos antidemocráticos. Quebraram, eles quebraram. Tu imagina a cena de você ver o Supremo Tribunal Federal todo quebrado. O Palácio do Planalto, que era dele, onde ele ocupava, ele quebrou também. E a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. O slogan dele qual era? Pátria. Qual era? Pátria, família, Deus e liberdade. Pátria. O que ele fez com a pátria? O que ele fez com a nossa pátria? Rapaz, é um negócio tão doido, é um negócio tão sem lógica, que o cara que defendia o verde e o amarelo e a bandeira do Brasil estava se rendendo aos Estados Unidos com o Trump. Lembra daquela situação? Não tinha nada. Agora ele deu a declaração, né, que nos Estados Unidos é como se estivesse em casa. Um grande patriota que... O primeiro presidente. Ele abandonou o Brasil. Ele fugiu do Brasil e defendia a pátria dele. E está hoje refugiado nos Estados Unidos. Não tem nada de pátria. Família, pelo amor de Deus. Família conservadora, que é o que ele defende, já vai na... É na quarta mulher? No quarto casamento? Não tem nada de família. O que mais? Era... O que mais? Deus. 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 O cara invoca Deus e faz esse tanto de maldade. Deus defende que você mate 700 mil pessoas, oriente a não tomar vacina para ter vida? Claro que não. Então, não tem nada disso. Ele usou, inclusive, os evangélicos. Os evangélicos foram usados por Bolsonaro. Eles foram iludidos? Foram, sim. Sem sombra de dúvidas. Não tenho medo de dizer isso. Então, eles foram totalmente usados, manipulados. Havia uma rede de fake news e de mentiras que chegavam para... Havia lavagem cerebral dessas pessoas. Foi o que aconteceu.